Com toda a seriedade, algum mago do código ou do Windows consegue explicar por que o OBS consegue capturar o Melon.js quando a tela está em vertical, mas não em horizontal? E quando eu digo tela em vertical, eu quero dizer Windows com monitor em vertical, porque eu mudei para a posição horizontal enquanto eu estava com monitor vertical e o Window Capture conseguiu capturar perfeitamente e... é incrível? É um mistério? Kirby, tem mais uma abominação cósmica que realmente você precisa derrotar aqui com urgência, ela se chama Windows e ela é realmente incompreensível, eu não consigo entender. Tipo, isso é coisa do Windows? Isso é coisa do OBS? Isso é algo que pode ser corrigido no OBS? Eu não sei, eu estou ficando completamente perdido com tudo isso. A propósito, foi dito nos comentários que, não, jogo do Kirby em lugares desabertos, não, esconde coisas ali, etc. Eu tenho quase certeza que em Great Cave Offensive, lugares são escondidos exatamente do jeito que eu acho que seriam. Se esse jogo fosse um jogo pior, aquele morcego ali teria me atingido e me frustrado e não tem nenhum baú aqui, só tem magia e Maxing Tomatoes. Maxing Tomatoes podem ser considerados algum tipo de magia também, considerando a capacidade, pelo menos teórica, deles te alimentarem completamente simplesmente ao consumir um único tomate. O que, pra ser perfeitamente honesto, meio que parece mais uma desvantagem do que qualquer coisa. Tipo, eu acho que a melhor comida não seria a que te nutre perfeitamente só com um tomate, e sim uma que você poderia comer infinitamente com um gosto bom, provavelmente, e ser relativamente saudável junto também. Se bem que, pra falar a verdade, Maxing Tomatoes, eles... Isso provavelmente não é o plural, mas dane-se, de um modo ou de outro. Uh, eu tenho que atingir aquilo de longe, portanto, Cupido parece necessário. Uh-oh! Uh, ok. Ele deu o respawn, tá tudo certo. Eu fui atingido por uma flecha, tá tudo errado. Mas, ok, você basicamente tem que fazer isso. Incrível. Eu teria sido uma... Oh, serve só isso como recompensa? Ok. Oh, é impressão minha. Essa flecha... É... Terrível comparado... As flechas de Kirby and the Amazing Mirror. Quer saber? Eu provavelmente estou comparando isso mais com o poder de Arqueiro. Uh! Aquilo passou perto. Mais com o poder de Arqueiro. Do que qualquer outra coisa, então... É isso. Provavelmente. Provavelmente. Ah, isso é tão lento. Isso é tão lento que... Honestamente, parece coisa de Challenge Run. Tentar... Jogar o jogo inteiro com o Cupido. Bem que provavelmente seria uma Challenge Run bem sem diversão. Provavelmente comparável. Ok. Ok. Sai fora. Ou se aquilo tivesse caído no chão. Ou se aquilo tivesse caído ali embaixo. Eu teria simplesmente que morrer de propósito e ficaria tudo ok, pra falar a verdade. Então, tá bom. Ahn... Ei, palhaço. Tome um palhaço. Meu, quando você atinge aquele squeak, tipo, ele é arremessado violentamente pra longe. Tipo, de uma maneira que parece ser até não euclidiana às vezes. Mas, felizmente, eu não consegui fazer nada ali. Mas, eu acho que o que causa mais obstrução nos controles aqui desse jogo é, tipo, os próprios controles em si. Porque eles realmente parecem diferentes de Amazing Mirror. Eu ainda tô sem... Uf! Eu ainda tô sem realmente saber o quão diferente isso aqui é ou não. Mas, tudo bem. De um modo ou de outro... Uf! Pera um momento. Essa aqui é uma música que é original desse jogo. Não é verdade? Ou eu tô completamente confuso? Uma rara música que veio de Amazing Mirror. Se bem que pra falar a verdade, Amazing Mirror, eu queria dizer Squeak Squad. Este jogo, o qual eu estou jogando neste momento. Uma coisa que... Eu provavelmente vou ter que congelar aquela queda de lava, na verdade. Levando em consideração a lógica existente aqui em Kirby. Ou talvez eu possa utilizar magia? Meu, isso aqui é simplesmente o poder mais versátil, na verdade. Ele é meio que incrível. E eu provavelmente não tinha dado crédito suficiente pra isso aqui da primeira vez que eu joguei o jogo. Mas... E aqui... O que eu tava querendo dizer ali? Olha, sim! Foi mencionado nos comentários... Uma música que provavelmente foi utilizada como base para o tema de Kirby Triple Deluxe. E aquela música é original deste jogo, porque, tipo, tem músicas deste jogo que certamente já foram utilizadas em outros jogos. Mas a consequência disso é que eu acho que elas são dos outros jogos seguintes a esse que eu associo ao primeiro. Então, é por isso que isso causa confusão. Também como consequência, naturalmente, de Squeak Squad. Eu acho que foi o último jogo do Kirby que eu... Oh, não! Que eu joguei de certa maneira. Eu acho que, tipo, eu só joguei Squeak Squad depois de... Uh... Uh-oh! Qual é a porta correta? Qual é a porta errada? Quem sabe? Eu gostaria de saber... Bom, aquilo vai pra esquerda. Então, provavelmente, é correto. Só por causa disso. Ao invés de simplesmente você seguir correndo. Normalmente. E dá pra você retornar aqui. Então tá, tudo de boa. Uh... O jogo que é aqui... Peraí, o quê? Uh... Uh... Isso parece um pouquinho assustador. Meu, isso são os tiros realmente lentes. Mas o mais importante foi que eu consegui coletar aqui... Oh! Tava na parte de baixo, na mesma sala. Fascinante. E aqui o jogo não deixaria eu retornar o que... É simplesmente hilário. A propósito... Uh... Hum... Palhaço? Oh, o palhaço não acessa ali. Meu, e apertar pra baixo não serve. Que tristeza. Peraí, tem outra coisa? Não, ainda não liberei. Provavelmente tem alguma coisa ali que permite... Que Magic acesse ali, mas... Eu provavelmente acabei deixando pra lá. Hum... Eu não sei porque eu coletei isso. Eu sinceramente não sei porque eu coletei a espada ali. Isso não é algo nada bom. Mas jogo simplesmente me força a utilizar bem. Tristeza, mais paciência. Enfim, é aquela música que tem Ares de Triple Deluxe. Também, obviamente, utiliza a música da parte... Que tem os tubarões de Return to Dreamland. Então, na verdade, seria uma mistura de duas músicas... Já utilizadas em jogos anteriores de Kirby. O que... É... Uma ideia interessante. Certamente. Kirby... Honestamente, reutiliza... Música no geral de uma maneira boa. Oh, e agora nós temos múltiplas opções. Eu acho que Cutter... Vai ser a melhor ideia aqui. Oh... E eu estou vendo um baú ali. Ah, mas é... De tal maneira... Bonkers? Ok. Eu deveria imaginar. Geralmente, quando o jogo causa isso aqui... Ah! Olha, martelo é realmente incrível. Sem dúvida alguma e provavelmente vai ser necessário para se utilizar alguma coisa. Mas o Mega Cutter ali... Ah... Também é bem incrível de certas maneiras. E tipo... Ah, por mais que... Isso aqui seja... Isso aqui seja... Quer saber? Não é tão útil assim. De uma maneira preocupante. Oh, e eu... Isso aqui é provavelmente uma fase que você tem que ficar trocando de Power Apps, na verdade. Sempre tem uma fase assim, invariavelmente, em jogos do Kirby. Então... E é isso, essa versão. A propósito... Oh, yeah. Você tem que fazer... Isso aqui no ar. Uau! Aquilo foi esforço demais para executar algo realmente simples. Mas de boa. Oh, e agora a gente vai ter que utilizar o Metal. Ah! Que divertido! Oh, yeah. Quando ele... Ah! Entra em formato Amogos ali... É quando você deve se mandar. Infelizmente, ele não simplesmente imediatamente retorna ali. Porque isso não seria algo legal, mas... Uau! Você ainda sobreviveu? Como? Simplesmente, isso aqui é o cara que decide jogar Dark Souls com Iron Flash. Mesmo pós-Nerf. E acaba não sendo muito eficaz por causa disso. E... Nuestamente, tem algum ser humano que faz isso. Quero saber... Possi... Ah... Ok, porque eu não estou destruindo. Oh! Porque existe a possibilidade de você fazer um Ground Pound. Eu tinha meio que esquecido completamente disso. Ok, mais uma luta? Sim, nós temos mais uma luta. Contra... Espera aí. Eu não posso simplesmente... Não ouse. Nem tente de modo algum. Um ponto de interrogação aqui seria perfeito. Ninja. Ok, espera aí. Não. Ninja. Ok. Estou conseguindo jogar o... Uou! Aquilo é um pirulhito de invencibilidade? Ah... Isso... Não! Ele se foi! Oh, mas... Mas ele... Ele estava ali em cima. Com sua invencibilidade... Estou nem aí. Oh! Quer saber? Eu podia simplesmente atravessar ele sem levar dano completamente. Coisa que eu não tinha percebido. Se eu tivesse percebido, isso seria realmente incrível. Mas, tudo bem. Tanto faz. O vulcão... Vulcanizou ali. Honestamente, pegar aquele... Pedaço de carne ali seria algo melhor. Aquilo é um pedaço de frango. Tipo, aquele... Aquele é um corte de carne tão perfeitamente esférico. Que faz eu me perguntar o que raios... É aquilo, afinal. Mas, quer saber? Certamente... Um tipo de carne que não existe no planeta Terra. Eu acho que é... A resposta verdadeira. Agora que eu estou pensando. Uuuh! Que provavelmente significa... Ahn... Que... Tipo... Ia... O bolo do Kirby... Que foi roubado aqui. Oho! Isso era o que eu queria? É tipo... Um bolo de morango. O que sugere que morangos existem... Em... Em Popstar. Como exatamente chegou até ali? Olha, eu vou precisar de... Diversos vídeos... De lore profundo. Para eu realmente... Compreender... O que está acontecendo aqui. Ahn... Então... Loremasters do YouTube... Por favor... Criar um vídeo de pelo menos duas horas... Explicando como... Existem... Morangos em Kirby... Considerando o estado de Shiver Star. E... Ahn... Bom... Para falar a verdade... A Adeline... Existe... E... Ela é uma pessoa... Ahn... O que na verdade... Só causa dúvidas sobre... Como exatamente ela veio... A... Viver... Em Popstar... Ahn... Mas... É... Eu acho que... Sei lá... Vai ter no mínimo... Uh! Oh não! Ah, quer saber? Indiferente. Provavelmente. Ahn... Eu... Cancelei dano com dano ali. De uma maneira que foi meio incrível. Como eu... Coletaria aquele Maxim Tomator? Alguém pode me explicar isso? Porque eu não estou vendo nada sugerindo... Uma possibilidade de coletar aquele Maxim Tomator. O que sugere que eu... Talvez tenha ignorado alguma coisa... Ou não! Eu estou simplesmente levando um monte de dano. Simplesmente por... Ahn... Caso... De... Não entender aquele Maxim Tomator. Caso me... Pra falar a verdade. Eu nunca tinha reparado na animação diferente aqui do Kirby. Meu... Esse jogo tem as melhores animações de idol ali. A propósito... Você pode... Você pode simplesmente utilizar o... Poder basicão do Kirby. Ao invés de nada específico. Eu ainda não coletei... Nenhum baú nessa fase. Eu estou perturbado. Eu estou muito perturbado. E eu acho que todos conseguem entender porquê. Só que é simplesmente uma fase mais longa do que o de costume. Bom... Não reclamarei de fa... Ok. Você está de sacanagem comigo. Ok. E se eu morrer? E se eu morrer? Será que isso é um reset aceitável o suficiente? Ou... A propósito, isso aqui é morte instantânea? Ok. Reset... O jogo se lembra que eu estou aqui. Portanto, se lembra que... Não tem start select. Não existe start select. Não tem como... Abandonar. A não ser que, tipo... Você cause... Um game over em si mesmo. Então, ok. Tudo bem. Lá vamos nós. Em frente... Aqui, após aquela catástrofe. Ok. Ah... Isso aqui é simplesmente uma corrida. Ah... Quer saber? Eu vou simplesmente sair limpando... O caminho... Adiante de mim. Hum... O que eu disse... Ah! O jogo deu burn pra gente. Ok. Isso é perfeito. Vamos limpar o caminho adiante de mim. E eu acho que isso vai... Ok. Você só pode parcialmente limpar o caminho adiante de você. E eu estou sendo realmente lento sobre isso. Eu não sei se utilizar burning aqui dessa maneira é uma coisa boa ou não. Mas... Ah... A gente vai. E... Oh, não! Ok. Deu certo. Após uma certa quantidade de esforço ali. E isso é o que realmente importa. Aí você dá uma volta aqui. Eu simplesmente pensei que aquilo seria bem mais complicado do que acabou sendo. Ah... Eu vou manter aquele pirulito ali. Só para... Oh... Ok. Vamos ver o que raza ser isso aqui. Peraí, não! Eu estou... Eu estou com coisas demais. Ali no fundo. Ah... Cadê o baú? Cadê o baú? Cadê o baú? Cadê o baú? Eu poderia ter utilizado burning ali? Eu não sei. Cadê o baú? Ah... O Squeak está aqui. Ele já entrou? Sim. Eu acho que é literalmente impossível chegar aqui nessa situação. Oh! Não, não, não! Não roubem coisas adicionais. Eu vou simplesmente utilizar gelo aqui. E tudo vai ficar perfeitamente ok. Devido a isso? Ah... Certamente. Ok. Eu pensei que aquela bomba seria tipo... Uma bomba... Ah... Que acertaria... Tudo... Na tela estilo Crash. Mas não nesse caso. Ah... No caso, o poder Crash. Existente em Kirby. Não o Bandicoot que está sendo jogado junto com esse jogo. Ok. Aquilo foi impressionante o cancelamento de dano ali que eu fiz por acidente. Simplesmente quadro 1 de você apertar para ser... Uh... Quer saber? Aquilo parece o tipo de coisa que poderia causar um bug se isso aqui fosse mal testado. Mas não é o caso ali. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Isso aqui é simplesmente... Ah... Realmente uma fase que te recompensa mais com bolhas de poderes, etc. Do que qualquer outra coisa. Mas, primeiro, eu vou pegar mais um pirulito de invencibilidade ali. O que, novamente, é... Uau! Completamente desnecessário. Ok. Simplesmente aperte uma vez o botão e isso serve. Ah... E agora eu vou utilizar essas cerejas. Incrível. Definitivamente. E com isso, eu tô cheio de vantagens. Ah... E pra falar a verdade, tô meio que ocupando... Um pouco demais até o de baixo. Ah... De tal maneira que eu vou ter que descartar mais coisas depois, mas... Ah... Está tudo ok. Invariavelmente. Quando você pensa bem sobre isso. Ok. Ah... Não destrua o Waddle Dourado. Compreende, criatura? Porque eu compreendo. Olha, a propósito, uma coisa que... As pessoas podem dizer... Sobre... Ah, tá dando umas travadinhas... Aqui, o jogo. Oh! Yeah, isso... Oh, meu Deus! Olha só pra esse gráfico de frame time! Eu acho que eu provavelmente deveria limitar o jogo do MSI Afterburner para deixar as coisas um pouquinho mais consistentes. Porque... Uau! Ah... Hum... Não é só que eu tô achando que tem um pouquinho de lag aqui. Isso... Mas provavelmente é suficiente os frame times incos... Pra falar a verdade... Ah... Pra... Pra falar a verdade... Eu tava distraído demais com isso aqui. Ah... Quer saber? Deixa eu ver se eu... Utilizo v-sync aqui. Yeah? V-sync. Onde eu ligo v-sync... Eu me pergunto... Neste momento... Oh! Fascinante! Eu acho que não tem... Oh! Limit framerate! Era um botão diferente. E agora isso significa... Oh! Essa... Essa opção não é muito boa. Afinal... Enfim... Ah... Aquela armadilha com a do de dourado... Eu... Eu não sei nem o que dizer ali. E aí? Agora o jogo está completamente suave. Ok? As travadinhas continuam. Isso é bizarro. Isso é realmente bizarro. Isso só está acontecendo aqui ou... Ok. Eu não sei. Eu vou ter que fazer... Testes em off. Mas enquanto isso... A gente vai ter que lidar com... Micro stutter... Constante e consistente aqui. O que... Sei lá. Parece que não era algo que estava acontecendo nos outros episódios. Mas... Sei lá. Eu acho que a lava deve estar causando algum problema aqui. Que não existia antes. Porque isso é extremamente perceptível. Huh. Problema técnico bizarro. Certamente. Meu... Olha. Isso aqui é feito justamente para te enganar da maneira mais cruel possível. Mente imaginável. Jesus Cristo. Você não pode nem utilizar ataques normais. E ele não volta. Tipo... O quê? O quê? Quem? Por quê? Ah. Quer saber? Dane-se. Eu não vou pegar poderes. Quer saber? Fogo é bom. Fogo é bom. Provavelmente você é atingido por alguma coisa e perdeu poder na lava como consequência. Mas fogo é bom. Vamos burning para frente. E é isso o que importa neste momento aqui. Com ou sem stutter acontecendo ali. Mas enfim. Falando nisso. Simplesmente. Spark é bom. Spark serve. Spark não tem um raio de ação completamente negativo ali. Ok. Vamos adiante. Vamos comer algumas cerejas. E vamos pegar este bendito baú. Número 70. Uau! Que difícil. Olha. Eu sei. Kirby realmente gosta de fazer armadilhas assim. E é certamente algo. Aqui que... Tem diversos jogos do Kirby. Mas tipo... Não desse jeito. Não do jeito que... Que... Squeak Squad faz. Sei lá. Isso parece... Muito mais... Maligno. Do que a maioria dos jogos do Kirby. Nesse aspecto. De não conseguir coletar... Uh! Coisas coletáveis aqui. Se bem que pra falar a verdade... Eu acho que Dreamland 2 tem a possibilidade de ser mais maligno nesses aspectos. Mas eu... Não tenho certeza sobre isso. Ah... Agora deixa eu ver isso. Olha. Podia simplesmente ter utilizado o Burning ali pro lado. E com isso eu poderia chegar mais rápido aqui e interceptar o negócio. Mas... Quer saber? Isso definitivamente não importa aqui. O baú mais difícil de se coletar do jogo inteiro. Porque é tipo... Tortura psicológica de certa maneira. Vamos para o segredo. Ou será que... Isso aqui é uma... Uma boss rush à fase, não é verdade? Bom... Não! Oh! Lembra? Yeah. Second Reality Project. A árvore. Second Reality Project 2. Especificamente. Fase que... Novamente eu tô... Mencionando com uma frequência em comum. Pois é. Isso... É esse tipo de fase. O qual... Ok. Três portas dessas vão ter baús. As outras... Ok. E é isso... Isso é bem óbvio. Oh! Peraí! Isso aqui é exatamente onde a gente tem que utilizar metal. Não sei porque eu não pensei nisso. Mas tudo bem. A gente consegue cupido. E etc. Tipo... É tudo... Tudo uma questão... De... Ordem de fatores aqui. Oh! Será que isso aqui é um quebra-cabeça? Do que você deve... Apertar. E o que você não deve apertar. Porque isso... Parece... Exatamente isso. Ahn... Eu não... Eu não consigo. Isso parece impossível. Que é preocupante. Não! Você devia... Ah! Quer saber? Tanto faz o que você devia... E indevia. Eu acho que eu tenho que destruir aquela coisa ali na direita. Por quê? Por que isso aqui é um quebra-cabeça? Utilizando o poder mais lento. Boa pergunta. Eu acho que eu teria que utilizar o poder do Bonkers. Para falar a verdade. Para coletar aquilo. E provavelmente o baú está ali. Só para causar frustração. Mas tudo bem. Eu posso sempre retornar aqui. Eu posso sempre... Ponto de interrogação. Isso é uma anti-recompensa, meu amigo. Se o Kirby tivesse que se esforçar de alguma maneira para perder peso... Ahn... Eu acho que isso aqui provavelmente seria o melhor poder para ele utilizar. Porque a agressividade... Pera aí. Ok. E aquilo não... Aquilo não quebra. Isso é... Absurdo. Oh! Baú adquirido. Deixa eu simplesmente me livrar disso aqui. Ok. Eu pensei que isso ia fazer aquilo cair na lava. Mas felizmente não foi o que aconteceu. Ok. Descartar. Bem aqui na cara dele. E ok. Eu já coletei aquilo. Fantástico. Vamos em frente. E é isso exigiu muito mais esforço do que o necessário. Ok. Vamos descartar esse poder. Vamos pegar a Invencibilidade. E vamos pegar a Cupido aqui. Porque isso provavelmente vai ser importante para alguma coisa. Oh! Tem Hammer ali. Então... Então eu não tenho nada a concluir. Eu só tenho um baú para pegar. Pera aí, não! Bom, isso é inconveniente. Mas eu posso utilizar Cupido para coletar isso aqui. Ah! E aí eu ganho o poder do Bonkers ali. Ah, deixa eu simplesmente... Ponto de interrogação nesse momento. Ok. Sai fora, Will. Você... É útil, mas nem tanto. É aqui. Ou você precisa utilizar isso imediatamente para destruir aquilo. De qualquer maneira, eu preciso... Eu preciso de um espaço ali. Preciso de um espaço. Espaço ali é absolutamente necessário. Ok. Dar uma marretada em você... Não! Eu fui rápido demais. Mas quer saber... Isso pode ser... Terrível. Iá! Ok. Ok. Passou perto, mas deu certo. E eu vou... Ok. Simplesmente ter que derrotar ele sem utilizar poderes. Porque eu meio que acabei desperdiçando tudo. Porque eu simplesmente não aprendi adequadamente utilizar lava. Como vocês podem perceber. Oh! Eu posso pegar a garra para conseguir poder animal ali? Ok. Fascinante. Definitivamente... Definitivamente fascinante. E muito bom. E etc. E agora... Oh, e eu ainda tenho que terminar a fase. Isso é uma parte importante de tudo que a gente está fazendo. E é como terminar a fase. Oh! Literalmente a partir daqui. O que significa que você pode acabar terminando essa fase por acidente. O que é... Uma decisão interessante. Na mente, ter as portas marcadas é uma das melhores inovações de Kirby. Pera aí. Não tinha portas marcadas em Amazing Mirror? Quer saber? Tanto faz se o espelho era realmente incrível ou não. Deixa eu pegar a high jump. Deixa eu pegar isso aqui. E eu vou utilizar a invencibilidade contra o chefe. Ok. Oh, meu Deus! Eu tinha completamente esquecido dessa coruja com cauda de guaxinim. Isso é um design diferente, definitivamente. Por que é uma cauda de guaxinim? Qual foi a decisão por trás disso aqui? Eu não sei, mas invencibilidade significa completa obliteração de chefe. Kirby simplesmente destruindo um animal aleatório que ele encontrou no meio do seu caminho. Como de costume. Mas, yeah. Aquilo definitivamente foi um dos chefes de todos os tempos. E agora, fase de neve. Provavelmente sugere que fogo vai ser... Uau! Yeah! Uma sugestão tão forte que é na segunda tela que a gente encontra o jogo suficiente dar fogo de graça aqui pra gente numa bolha para ser utilizado no momento correto. E acredito que ali não é o momento correto. Então, não vou me preocupar muito com isso. Tipo, aquilo é simplesmente uma enganação que ocorreu ali. E... Uau! Sério? Foi atingido ali? Bom. Simplesmente não tive cuidado suficiente ali. Ter animal aqui provavelmente vai ser mais importante do que o fogo por razões. E é melhor deixar aquilo pra outro momento. Ah... Ah, qual é? Eu pensei que... A coisa mais difícil de você recuperar poderes em Kirby é você acabar sugando inimigos diferentes por acidente, o que é algo que acontece com frequência. Ah, ok. Você... Olha, se tiver somente uma vida aqui e mais nada, eu vou ficar frustrado. Ok, qual é a desse botão? Qual é a desse botão? Eu sinto que eu vou pegar um baú com aquele botão. E eu sinto que eu posso completamente acabar com tudo aqui se eu não tiver cuidado. Então eu vou ter bastante cuidado aqui. Ah, eu acho que aquele botão realmente não é algo importante aqui, na verdade. Hum... Mas enfim, o que eu queria dizer com taxa de quadros é que, tipo, eu vi um monte de gente reclamando de... Ah, eu sabia! Você tem que derrubar o botão, pra falar a verdade. Vi um monte de gente reclamando de Shadow of the Earth 3 funcionar extremamente mal no PC e... Eu gostaria de saber que tipo de problema está causando isso, porque no meu computador simplesmente funcionou perfeitamente ok com o replay do Doge, então eu não sei o que raios está acontecendo nos PCs que estão tendo esse tipo de problema. Mas provavelmente é algo realmente bizarro, considerando... Ahn... Eu vou simplesmente descartar isso aqui. E pronto. Considerando que a... Andai Namco basicamente disse... Ei, tem um programa de controle de mouse que está causando problemas. Na verdade, eles só estavam falando especificamente de um caso e não de todos os problemas, mas tipo... Novamente, Windows é uma abominação incompreensível e Kirby precisa derrotá-lo. Eu acho que... Oh, não! Eu acho que Kirby nunca foi tão necessário antes... Peraí, eu tenho que me livrar disso aqui e pegar isso aqui. Caso contrário, eu teria perdido a minha oportunidade, porque as bolhas simplesmente dizem adeus e flutuam pro espaço e só Deus sabe o que acontece com o que raios tinha dentro delas. Bom, provavelmente vão para outro planeta, levando tudo em consideração. Ok. Ahn... Eu perdi a oportunidade, mas quer saber? Mais oportunidade, dar uma surra no rato gordo. O mais fácil de todos de se derrotar, porque tipo... Ahn... Isso parece aquela estratégia ridícula de Bitamombs, de você só ficar dando os primeiros ataques de combo. E isso acaba sendo a estratégia dominante. Porque isso é algo que você pode fazer. Ok. Consumir Maxentumento, porque ele só estava ocupando espaço ali. O fogo também só está ocupando espaço, mas tipo... Ele provavelmente vai ser algo vitalmente útil para se adquirir algum baú no futuro. Então... Tudo bem. Pelo menos até o fim desse episódio eu vou utilizar aquele fogo para conseguir alguma coisa boa. Caso contrário, eu não vou ficar exatamente super feliz. Ahn... Essa música provavelmente é completamente original desse jogo. E, honestamente, eu tinha completamente esquecido que essa música existia. O que certamente é algo. Ahn... Spark é bom. Isso é uma verdade. Mas... O Bongo também é bom. O jogo está simplesmente dando diversos poderes bons aqui para mim. E me causando indecisão. E a gente podia subir ali... E agora eu não tenho a menor ideia de qual é o melhor caminho de se seguir. Tipo, isso aqui tem cara de ser alternativo. Oh! E realmente era. Eu estou vendo magia ali. Aquilo provavelmente é algo que não deve ser, tipo, trivial de se obter. Se o jogo está simplesmente me demonstrando aqui. Oh! Será este o momento? Não. Ainda não é o momento que eu vou utilizar aquela bolha. Mas... Vai funcionar como backup no futuro. Então... Está tudo ok. Ahn... Isso aqui é só uma corridinha. Oh! Eu pensei que isso pudesse... Ou... Você está extremamente no meio do... Quer saber? Tô nem aí. Meu, aquele inimigo reaparecendo. Ficando extremamente no meio do caminho é inconveniente. A propósito. Vamos utilizar magia imediatamente. Melhor poder continua sendo. Melhor poder. Peraí, eu não prestei atenção. E é, eu ainda não consegui o pergaminho disso aqui. Vai ser um momento incrível como... Oh! Ok! Eu posso cortar... Hum... Tô sentindo que, tipo... Cortar coisas aqui é algum tipo de armadilha. Então eu vou evitar isso. Ao invés disso eu vou ser atingido por uma bala de canhão ali. Tô começando a achar que isso não é armadilha. Que... Que é... Isso só permite que a gente passe com mais facilidade. Olha pra isso. Olha só pra isso. Perfeitamente ok. Tipo... Dá pra você identificar o que cada uma dessas coisas vai fazer. Mas... Uma dessas... Invariavelmente vai ser uma armadilha. Ou isso aqui foi uma armadilha. Porque agora tá... Tá embaçado. Ok. Ahn... Não tava tão embaçado assim. Uou! Eu nunca percebi isso. Mas o Kirby quando desliza aqui num... Lugar escorregadio. Ahn... Ui! Ele... Ele vai mais longe. Uau! Sério? Sem... Sem baús aqui. Eu estou genuinamente surpreso. Oh! Eu acho que eu perdi um baú. Eu acho que eu perdi um baú. Não foi! Tipo, eu vivo! Ok. Perdi magia. Mas tanto faz. Oh... Não, não, não. Você não vai de modo algum. Você absolutamente vai. Você já foi. Eu disse que eu ia utilizar esse fogo. E eu perdi um baú ali. Eu não tenho a mais remota ideia de onde nesse planeta. A propósito, eu vou pegar animal aqui. Se você não se incomodar. Uou! Uou! Ei! Ei! Sai fora! Vou pegar ninja aqui, se você não se incomodar. E quer saber? Mesmo se você se incomodar. Mesmo se você se incomodar. Uou! Modo de fúria aqui é... Ok! Eu não sabia que esse Rage Mode iria funcionar dessa maneira aqui. Tipo, você tem que deixar eles entrarem em Rage Mode para eles se tornarem um problema real aqui. Coisas que eu não tinha deixado os outros Quicks fazerem. Ok! Ei! Eu utilizei o fogo que eu disse que eu iria utilizar. Haha! Ahm... Cadê o baú? Eu acho que eu simplesmente não queimei coisas suficientes. Porque eu tive excesso de... Isso é o oposto do que costuma acontecer. Haha! Ok! Nós conseguimos nada super útil. Oh! Só tinha dois baúls ali. Então deixa pra lá! Eu fiz tudo corretamente. E tudo foi fantástico ali. Quer ver que aquela música da última fase só vai ser utilizada exclusivamente naquela fase? Isso parece plausível. E eu meio que queria bombas ali. Mas tudo bem. Vamos simplesmente utilizar isso. Meu, o animal aqui não é tipo... De certa maneira, objetivamente melhor do que espada? Tô começando a achar que sim. Oh! Será que isso é capaz de cortar? Interagir com coisas de modo cortante? Intrigante. Definitivamente. Vamos pegar o Bean aqui. Aquele Waddle Doo aprisionado ali estava... Intrigante demais para a minha mente para eu simplesmente deixar ele de lado. Ok. Esse lugar aqui é intrigante demais para eu simplesmente deixar de lado. Ok. O que é isso exatamente? Temos um elevador aqui que a gente pode utilizar. Uou! E temos uma versão expressa do elevador. Eu não adquiro uma marreta, mas eu adquiro uma maneira de entrar aqui. Luta contra bunkers? Não. Mas fogo disponível. Eu não tenho a menor ideia se eu estou indo para a frente. Oh! Espera aí. A gente está dando uma volta. A gente está descendo. Isso aqui é um loop. Um loop com o objetivo de fazer a gente ganhar marreta. Ou não exatamente. Ou sim, sim, sim. Absolutamente isso. Só é tipo uma volta menos que... Oh, oh. Eu apertei o botão na hora errada. Isso leva a gente para cá. O que significa provoca a gente a retornar novamente ao loop. Ok. Kirby deveria ter mais loops dessa maneira. Para permitir que você retornasse, tivesse mais chances. Para falar a verdade, é estranho que o jogo te dê essa oportunidade aqui. Eu prefiro o Sparkle. Isso é simplesmente uma realidade. Ok. Novamente. Você causa menos dano em inimigos com aquele tiro nuclear ali. Não é tão nuclear assim, afinal. Ok. Oh, pera aí. Eu queria ver se tinha alguma coisa ali na esquerda. Quero saber. Tanto faz. Será que tem um baú ali? Provavelmente tem. Agora que eu estou pensando. Ok. Pera aí. Oh. O jogo não me deu nem a oportunidade de explorar ali. Quer saber? Tanto faz. Vamos. Ok. Have a time. Pimba. Isso foi um monte de esforço somente para isso, mas... Está tudo bem. Realmente estou em dúvida. Sobre se eu perdi. Ok. Quer saber? Deixa eu te falar. Se eu perdi um baú, eu vou simplesmente retornar. E eu sei o que fazer. E aqui eu vou fazer algo mais ou menos assim. Ou? Algo mais ou menos assim. E agora acabo com ele. E eu espero estar seguindo na direção correta. Porque as chances de eu... Eu realmente espero estar seguindo na direção correta. Se não vou ficar... Se não vou ficar... Ok. Isso... Isso foi a direção errada. Uou! Ok. Isso é algo possível. Ei, você. Dá para... Dá para me matar aqui? Por favor? Seria fantástico. Seria excelente. Muito obrigado. Eu não acredito. Eu não acredito que o caminho mais difícil me levou para o lugar errado. Tipo... Aquele botão. É simplesmente dica. Ei, vá pelo caminho do botão. Ele é um desafio. Não, simplesmente... O caminho mais direto e simples era o caminho com baú. Tipo... Eu acho que isso deve ter sido consequência de bebedeira. Não é? Isso não é uma coisa razoável de se acreditar. Olha... Se o sol estivesse mais no alto ali... Isso aqui seria um lugar que... Oh! Uou, corrida! Não! Isso seria um daqueles lugares que você tem que entrar no sol para conseguir... Oh! Isso não é intuitivo. Ivo! Uh! Ok. Isso foi extremamente assustador. Eu pensei que aquilo ia cair no chão e eu teria que refazer a fase inteira novamente. Mas, simplesmente, não. Enquanto isso, o Dr. Squeak ali é realmente lento. A propósito, aparentemente, Craco e Mecha Craco... Segundo o lore recente de Kirby... Ah, completamente se odeiam. Então, aquilo não foi Craco invocado através de ciência de uma maneira artificial pelo Dr. Squeak. Então, bom ter uma confirmação lortástica. Ah, a propósito, certamente, isso não é algo que veio do... It's a Battle Royale? Yeah! É um Battle Royale. Não sei porque eu estava em dúvida ali. Enfim... Do Battle Royale Corrida Fall Guys do Kirby. Na competição de comer o máximo possível, não é? Porque seria, sei lá, meio... Não, era isso que eu queria que acontecesse, mas está valendo. Porque seria meio sacanagem ter lore profundo do Kirby simplesmente deixado num jogo que vai literalmente morrer e deixar de existir. Mas, quer saber, isso é mais coisa que faria sentido se fosse do... Cara do Nier simplesmente deletar coisas desse jeito, igual ele já fez com o lore de Nier em jogos mobile obscuros, etc. Não, pra falar a verdade, tem um monte de franquia que faz isso. Tipo, um monte de lore profundo da franquia Zeno que só está... Peraí, pra falar a verdade, a franquia Zeno provavelmente tem o máximo disso. Levando em consideração o absoluto estado de Xenogears Disco 2. A propósito, eu... Eu tentei jogar um pouco de... Ah! Xenogears no emulador de Playstation 1, mas simplesmente aquilo... É um jogo meio lento demais e com crust demais de Playstation 1 para... Ah! Para eu realmente tolerar completamente. Então, desisti. Simplesmente preferi assistir o... Ah! Review do Majular. E ao assistir aquilo, percebi que sim, aquilo foi uma decisão correta. Eu joguei substancialmente mais de Zeno Saga Episódio 1, mas também percebi... Oh, não! Isso é simplesmente o que o jogo vai ser até o final com a mesma... Olha, honestamente, o que fez eu parar de jogar Zeno Saga 1 foi simplesmente quando eu cheguei no minigame da Furadeira. E literalmente não tem música, não vi ninguém da Furadeira. Esse é o motivo de eu ter feito aquele post da comunidade há um tempo atrás, a propósito. Mas, ei, eu pelo menos joguei o suficiente... Uh! Ufa! Ok, tem alguma coisa acontecendo aqui fora do normal. Tem alguma coisa muito fora do normal acontecendo aqui. Ok, sai pra lá, Phantom Hand. Isso aqui. O que raios há com isso aqui? Isso, obviamente, é uma coisa... Para ser ativada por algo... Quer saber? É pra utilizar o UFO? Tá bom, vou utilizar o UFO. Isso tá fazendo meio que absolutamente nada aqui. Oi, se você segurar... Pera aí. Se você segurar pra cima é mais forte? Pera aí, o quê? Não. Você simplesmente espera mais... Ok, aquele... Aquele é o ataque máximo. Ah, isso tá realmente esquisito. E eu não tô vendo nada sugerindo caminho alternativo aqui. De uma maneira que me perturba, mas... Enfim, pelo menos eu joguei o suficiente. De Zino Saga. Para... Testemunhar... Emote com Feliz. Caution! Emote com Feliz. I am a Boozer. Banzai! Banzai! Também conhecido como... O melhor boné... De toda a ficção existente no planeta Terra. Ok, disco voador. Você foi... Extraordinário. Mas você foi extraordinariamente inútil devido ao que o jogo decidiu fazer aqui. Eu sinto muito, mas o seu incrível moveset não é capaz de cortar coisas, porque o seu... Peraí, o quê? Peraí, o quê? Ei, me mata. Eu discordo. Quer saber? Vidas são úteis. Vidas são úteis para você simplesmente se matar em ocasiões como essas aqui. Coisa que, honestamente, não aconteceu muito bem antes, mas tudo bem. E, ah, você sempre... Ah, quer saber? Tanto faz. Era para eu fazer isso e dar uma volta por ali. Peraí, eu não posso... Ok, você não pode atravessar ali por debaixo. Senão, você entraria nos... Só... Se bem... Se não, isso aqui não seria um quebra-cabeça. Eu acho que é a maneira correta de explicar isso aqui. Uou, não! Ok, eu vou ter que descartar alguma coisa. Eu escolho descartar fogo neste momento. Foi uma boa decisão. Foi uma má decisão. Eu não tenho certeza. Mas tudo bem. De uma maneira ou de outra. Por que você quer saber? Considerando a possibilidade, tipo... De existir um remake da franquia Zino Saga no futuro. Será que isso significa que existe a possibilidade de vender versões reais daquele chapéu? Eu sei que pelo menos uma pessoa no Twitter fez um chapéu daqueles. Mas uma versão oficial. Eu acho que seria um grande imenso meme. Honestamente, eu tô chocado que aquilo não é um grande imenso meme. Porque, tipo, eu literalmente procurei aquilo na internet. Tipo, eu acho que eu vi dois posts no Twitter sobre isso. Que é extremamente perturbador. Ah... O que eu tô fazendo aqui? Eu não sei. Tinha alguém com fogo aqui? Oh... É pra você utilizar fighter para fornecer para fornecer o fogo através do Hadouken. Fascinante. Hadouken! Yeah! O laser... Não... Ah, quer saber? Tanto faz. Ah, me pergunte se o laser do UFO também tem propriedade elementar de fogo ali. Ah, tá aí algo fascinante que merece ser testado. É pra posto. Ei, lembra das travadinhas que eu tinha mencionado? Ah, elas parecem ter desaparecido aqui. Peraí. E era, só na zona de fogo. O que é estranho pra caramba. Quero saber? Isso provavelmente parece o tipo de coisa que é mais relevante para Melody's do que qualquer outra coisa. Desenvolvedores, etc. Cuidado para não bater. Porque isso aqui é uma corrida. E eu vou per... Oh, não! Oh, não! Hum... Bom, isso foi uma vergonha completa. Novamente, o Start Select aqui seria maravilhoso. Mas não, eu vou ter que lentamente ser trucidado por inimigos aqui. Kirby casualmente se arremessando contra Norris para levar dano. Ok, você causa dano extra, né? Quando você me agarra. Ok. É burro demais pra fazer qualquer coisa. Deixa se atropelar. Ok, você é perfeito. Você é exatamente o que eu queria ali. Por favor, acabe comigo. Por favor, reparou na mecânica que é basicamente equivalente a Undershirt de Mega Man Battle Network ali, que eu tava com vida suficiente pra morrer ali, só que eu acabei sobrevivendo mesmo assim. Isso é uma boa mecânica. Que, bem, eu não me lembro se ela existe ou não em jogos mais recentes de Kirby, mas quer saber? Tanto faz! Eu tava... Ok. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Ok. Simplesmente não faça a virada cedo demais. É isso que você tem que ter em mente. Caso contrário, não vai dar certo. Você vai se arrepender. Vai ser bem triste. Espero que utilizar o metal aqui seja necessário. Caso contrário, eu vou simplesmente ficar mais lento do que o necessário. Ok, quer saber? Evidentemente não é necessário. Isso me deixa feliz. Ah, eu não deveria ficar derretendo fogo. Ah, derretendo fogo. Uma coisa que eu disse que faz todo sentido no mundo. Derretendo o gelo aqui casualmente, porque nunca se sabe se, sei lá, eu vá precisar dessas plataformas, afinal. Que... Sem baús. Ok. Vamos por cima aqui. Ver se a gente ganha alguma coisa. Porque, sei lá, isso realmente parece com o tipo de lugar que deveria ter um baú escondido. Você não simplesmente faria um lugar tão grande sem... Sim, sim, você faria um lugar tão grande sem deixar nenhum segredo. Isso aqui é simplesmente um segmento no qual o jogo te dá diversas opções aqui, cada qual com seus inimigos equivalentes. E é ok. Isso é perfeitamente algo ok, sem dúvida alguma. Mas... O único segredo ali era para o Maxentumento... Oh, é certo que o desafio era manter fogo, para falar a verdade. Ahá! Agora eu compreendo. Agora eu finjo compreender. Oh, espera um momento, o que é isso? Ok, tem duas coisas aqui que parecem interessantes. Primeiro... Ahá! Eu sabia! Oh! Fogo! Fogo! Ok. Eu finalmente consegui demorir um Waddle Dee dourado e sobrevivi para contar a história. Demorou, mas... Aconteceu. Ok, agora... Beleza, eu não vou precisar descartar nada. Squeak Ninja definitivamente deverá ser derrotado aqui, eu acho. Porque até ela não está seguindo em frente, então... Oh, e aí, isso aqui é uma luta contra o chefe mesmo. Então, cinto... Uou, 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 uou desligado e agora toma ele de volta Ok beleza beleza exploda por favor e faça a porta aparecer Ok ok oh e agora simplesmente a porta pode seguir um pouquinho para a direita ali o que ele honestamente mais sugere que simplesmente se alguém atacar o Kirby o Kirby simplesmente não não deixa negócios interminados ele precisa acabar com quem foi o responsável senão ele não vai adiante com sua vida isso é parte oficial do Lord agora de acordo comigo quer saber eu vou eu não vou descartar nada eu não vou descartar coisa nenhuma isso parece algo irresponsável ou eu vou descartar isso aqui ok se a gente utilizar isso e ei sai fora só quer uma luta Ok eu compreendo o animal perfeito e agora está na hora do Stunlock sinto muito mas é Stunlock completamente adeus e agora o que agora nós nós temos mais uma outra opção de coisas e mais uma luta Ok descartar descarta e e ainda bem que ele dá risada ali porque isso só o pobre coitado olha você só tem a si mesmo a culpar quer saber eu acho que eu estou fazendo mais dano com os ataques normais ali ok eu vou descartar isso aqui e a gente segue a proposta três baús grandes aqui isso é algo notável Ok agora vai ser o doutor doutor o mais irritante de se enfrentar mas peraí eu posso se eu pudesse causar Stunlock seria fantástico ou ele leva menos mais dano ele leva mais dano dos seus ataques Ok aí essa aqui é a fase esta curta deste mundo tecnicamente teve uma fase esta curta aí na outra mas tudo bem a gente conseguiu o poder esta de cupido que é algo notável vamos invencivelmente acabar com mais um chefe aqui e vai ser hilário Ok oh meu Deus finalmente nós estamos lutando contra da Rose eu sinto muito mesmo Oh meu Deus ele não tem invencibilidade a pior parte aqui tipo a luta contra o da Rose é um pouco mais difícil e etc exige um pouco mais de esforço Finalmente os quicks estão próximo e o Kirby também não foi isso que aconteceu na cena a gente já derrotou ele seu precioso bolo está a seu alcance é certo que o Master Knight roubou o baú surpresa aparecendo do nada aqui no jogo rapidamente ele assim passou pela porta deixando o Kirby para trás significando que portas estrelas são canon o que é algo Ok deixa para lá disso é uma porta específica e que tá me dando memórias flashbacks ruins de Sonic Rush Adventure mas ainda bem que a gente já coletou todas as estrelas do caos aqui para imediatamente abrir a porta e seguir em frente para um novo mundo completamente diferente nesse meio tempo de abrir a porta o Meta Knight provavelmente já entrou na Albert e já foi para o final do mundo mas isso eu pensei que a gente fosse para o espaço nesse último mundo não para a praia